Fimando agora à noite Aqui a praça Aqui no rincão Muito movimento ainda É muito lindo Tem lá a cancha Para as pessoas jogarem futebol Aqui é bem bonito à noite Aqui no rincão As crianças ainda brincando ali Aquele barzinho ali tem sorveteria, tem almoço, tem janto, tem lanches É aberto até as ondas, parece E os brinquedos Muito choro É, aqui é bem arrumado o negócio Aqui tem um zumatohon Pediu muito carro, já saiu Mas o povo é dose, deixa tudo atirado Tudo que é lugar é assim Não é fácil Aqui que a gente está Aqui que a gente está No rincão Estou esperando algumas coisas Estou esperando algumas coisas Seu Carlos tomando chimarrão E eu fiz uns pastéis Que vou fritar Fritar os nossos pastéis Olha só E olhando a nossa TV Olha só Para jantar hoje Domingo de noite Sim Por o sol aqui no rincão Rincão é perto de Criciúma Santa Catarina É uma praiazinha bem legal Lá tem uma plataforma Ali tem um motorhome O nosso está escondido Escondido Tem coisa na frente Está frio Está friozinho Mas teve tempo bom Ontem, ontem, ontem Estava ótimo Essa água aqui é bem gelada Tchau 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 Obrigado.